A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos, como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não tem diploma, contra os que não tem curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por um tercurso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto, o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo, eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. O senhor não tem direito de me interromper, se eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro Braga. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina no nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui. A discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade. E eu disse isso a ele com respeito. Não o ataquei. Não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora. Isso eu estarei disposto aqui, se houver condição, de discutir com ele. Em questão aberta. Agora, o outro ponto. O senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lacívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores. E ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alucção. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, o senhor tem o barba, é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis e, doutor Enéas... Eu termino já. Por favor, o seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor, de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. Muito obrigado, doutor Enéas. Obrigado, doutor Enéas.